Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal Modo Esporte e hoje pessoal estamos aqui na Alto Oriente Nissan Karuaru e vamos mostrar para vocês em detalhes o Nissan Kicks Exclusive 2024, modelo aí top de gama da linha Kicks e nesse vídeo vou mostrar tudo para vocês dessa versão logo após a vinheta. Então pessoal, esse daqui é o Kicks Exclusive 2024, o Kicks Exclusive tem duas configurações de equipamentos, essa daqui é o Kicks Exclusivo mais básico e tem também o Kicks Exclusive com o Park Tech que adiciona alguns itens de assistência à condução como sensor de ponto cego, aviso de colisão frontal com frenagem de emergência, mas essa unidade aqui não tem esse opcional. Então esse acaba sendo o Kicks Exclusive mais básico. Bem, essa unidade está pintada na cor branco Diamond, ela custa R$ 1.700 a mais no preço e essa configuração como você vê aqui no vídeo tem o preço sugerido de tabela de R$ 148.490. E ela é uma configuração bem interessante do Kicks, vem super completo nessa versão, conta com motor 1.6 aspirado super confiável e econômico e é aí uma ótima opção no segmento nessa faixa aí de R$ 150 mil, pois vem bem completo, super espaçoso, além de contar com motor bem confiável. E nesse vídeo vou mostrar tudo para vocês. Começando aqui pela sua frente, o Kicks tem um design bem moderno e bonito, tem a grade aí com acabamento em black piano com detalhes cromados, a grade V-motion, os faróis dessa versão já são em LED, tanto baixo quanto alto, grade V-motion, já tem aí o farol de neblina em LED, detalhe cromado na base do para-choque dianteiro, tem um visual bem moderno e bonito o Kicks Exclusive. É um visual bem arrojado que agrada bastante. Vindo aqui para a sua lateral, essa versão exclusiva vai contar com essas rodas aro 17 polegadas, rodas diamantadas com fundo black, retrovisores com pisca integrado e na cor da carroceria, tem a câmera do sistema de câmera 360 360 graus, tem aí o rack de teto cinza, antena de teto barbatana de tubarão, bem bonita ela, lanternas traseiras aqui interligadas por essa barra, lanternas em LED, design aí bem arrojado do Nissan Kicks, tem uma traseira bem bonita. Descendo aqui na parte de trás do Kicks, ele conta com freio a tambor e suspensão traseira por eixo de torção. O visual traseiro do Kicks é bem moderno e bonito. Essa versão exclusiva vai ter esse para-choque, como se fosse um difusor, pintado na cor da carroceria, bem bonito aí esse para-choque, conta com sensor e câmera de ré. Essa versão exclusiva, abrindo aqui seu porta-malas. O porta-malas é bem espaçoso, são 432 litros de capacidade, já tem iluminação, o estepe é temporário, tem aí bom espaço interno, tudo forrado aí, ótimo acabamento interno. Tem um puxador para facilitar o trancamento, novo logotipo da Nissan e tem essa traseira aí bem bonita, o Kicks é exclusivo. Completo visual, essa antena de teto barbatana de tubarão junto do rack de teto prata. Agora vamos mostrar um pouco da parte interna do Kicks Exclusive. Bem-vindo para a parte interna, essa versão tem o interior todo preto, tem a opção também do interior cinza, os bancos com material sintético ao couro, som assinado da Bose, tem alto-falantes nas cabeceiras dianteiras, bem interessante, tem airbag lateral de cortina, são 6 ao todo e esse banco aí é bem confortável com revestimento de couro. Tem ajuste de altura do banco, interior aí bem caprichado do Kicks Exclusive. Essa tonalidade preta é bem bonita. Entrando aqui, essa vai ser a parte interna do cockpit. Essa versão exclusiva tem essa faixa de couro no centro do painel, deixa o interior mais sofisticado. Direção vai ser elétrica, progressiva, tem comandos de mídia e também do computador de bordo desse lado daqui. A direção revestida em couro, acabamento em prata e desse lado tem o piloto automático. Na haste de limpador, o intermitente é variável e os faróis tem acendimento automático. Ajuste aí de altura e profundidade. E vindo aqui para seu painel de instrumentos, essa versão já conta com tela de 7 polegadas para o computador de bordo, com várias informações, super completo ele. Vai ter informações do computador de bordo, também de pressão baixa dos pneus, nível de temperatura do motor, velocímetro digital, configurações do display. É bem interessante esse painel de instrumentos de 7 polegadas digital. Tem RPM aí digital, bem interessante. Tem vários layouts. Muito completo esse painel de instrumentos. Aqui do lado tem a saída de ar com acabamento Black Piano, ajuste do facho do farol, porta-objetos, abertura do capô e também do tanque de combustível, retrovisores elétricos com função de rebatimento elétrico. Tem a tecla aqui do rebatimento elétrico. Tem também aqui teclas de travamento dos vidros e das portas. Vidro elétrico nas quatro portas automáticos. Acabamento prata na porta. Material macio também na porta. Maçaneta cromada. Tem um bom acabamento Kicks exclusivo. A maior parte do painel é em plástico rígido, mas de ótima qualidade, com encaixes perfeitos. E ao centro tem esse acabamento de couro, com costura que deixa o interior bem sofisticado. Agora vindo para a sua central multimídia, ela conta aí com 8 polegadas. Tem conexão Bluetooth, além de conexão Android Auto e Apple CarPlay via cabo USB. Infelizmente, ficou devendo Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Mas é uma boa multimídia, bem rápida e fácil de utilizar. Vai contar também com câmera 360 graus. Ajuda bastante em manobras. É uma ótima multimídia. Tem Android Auto e Apple CarPlay. Entradas USB e Bluetooth. Além também aí de câmera 360 graus. Aqui abaixo vai ter ar-condicionado digital automático, de uma única zona, carregador por indução, tomada USB-C e USB-A e também tomada 12 volts. Várias entradas aí para carregamento. Bem interessante. O câmbio é esse. É um câmbio CVT. Partida por botão. A chave é presencial. Essa nova chave presencial aí com novo desenho. Bem bonita, por sinal. Freio de mão manual. Dois porta-copos. Apoia-braço em couro com porta-objetos. E conta também com saída USB para carga de smartphone. Material macio no apoia-braço. Bem interessante. O teto dessa versão é claro. Tem alça de teto. Para sóis com espelho aqui. Mas não tem iluminação, infelizmente. Iluminação só vai ter aqui a central. Que é amarela. Poderia ser em LED. Deixar o interior mais bonito. Retrovisor é fotocromático. Já nessa versão. E aqui tem o parasol com espelho. Mas também sem iluminação. Pois bem, aqui é a parte do cockpit. Do Kix Exclusive 2024. Vindo para a parte traseira. Tem aí os bancos revestidos no couro preto. Apoio de cabeça e cinto de três pontas para todo mundo. Sistema Isofix. Banco bipartido. Iluminação no porta-malas. E também sistema Top Tether. É bem completinho aí em segurança. Agora entrar aqui para mostrar o espaço interno. O Kix tem aí um espaço interno bem agradável. Regulado o banco para a minha altura de 1,82m. Sobra aí bom espaço para minhas pernas. Não é o melhor do segmento, mas é bem confortável. Já conta com o revisteiro. Saída USB aqui atrás. Só faltou saída de ar. Túnel central bem baixo. Revisteiro aqui também. Já vai contar com alça de teto, mas não tem iluminação traseira. Tem duas alças de teto. Tem também bom espaço interno. É bem espaçoso aí o Nissan Kix. Agora vamos para a sua motorização. Bem pessoal, aqui é o motor. É o já conhecido 1.6 aspirado. 4 cilindros. 16 válvulas flex. Esse motor rende até 110 cavalos na gasolina e 113 no etanol. E o torque máximo é de 15.3 com etanol e 15.2 com gasolina. Já vai ter a manta acústica, mas para segurar o capô é na varetinha. Agora vindo para seu consumo. Ganhou bem na categoria EC no geral. E segundo o Inmetro faz até 7.7 quilômetros por litro de etanol na cidade. 11.4 com gasolina na cidade. Já na estrada faz 9.5 com etanol e 13.7 com gasolina. É um veículo aí bem econômico, graças a seu motor 1.6 aspirado e câmbio CVT. E aí pessoal, o que acharam do Kicks Exclusive 2024? Teria aí na sua garagem? Comenta a sua opinião. Bem, na minha opinião o Kicks é uma ótima opção aí no segmento. É um carro robusto, confiável. Conta com motor 1.6 bastante econômico. Além de ser um veículo bem confortável. É uma ótima opção aí no segmento, até 150 mil reais. Super completo e confiável. Na minha opinião, só ficou devendo os equipamentos de assistência à condução que vem no pacote tech. Se você curte aí a frenagem de emergência, sensor de conto cego, aviso de colisão, dá para colocar como opcional. Na minha opinião, deveria ser de série, mas pelo menos tem a opção de adquirir o pacote. No mais, é isso. Vou ficando por aqui. Se você gostou, deixa o like, inscreva-se e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau!